Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa perdeu o interesse em mim? Vamos ver gente se essa pessoa perdeu o interesse em você? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se ela perdeu o interesse em você, tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Lembrando a vocês que de segunda a sexta, a partir de segunda-feira que vem Vai ter live no YouTube todos os dias às 18 horas, tá bom pessoal? A live que era no Instagram agora vai ser feita aqui no canal do YouTube, tá bom? Então o recado tá dado, compartilha esse vídeo, marca os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Nosso canal que está crescendo, o pessoal tem gostado Gratidão a todos vocês que têm comentado a sua cidade, o estado, o país que você está falando Está deixando seu nomezinho, gratidão total por essa interação, tá bom gente? E agora o nosso tema, né? Vamos ver gente, se essa pessoa perdeu o interesse por você Será que ela perdeu? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta Para que possamos saber juntos Se essa pessoa perdeu o interesse por você Opção 1, a pedrinha verde Opção 2, a pedrinha marrom Opção 3, a pedrinha preta Faça a sua escolha E vamos juntos descobrir se essa pessoa Perdeu o interesse em você Opção 1, a pedrinha verde Se essa pessoa perdeu o interesse em você Mentaliza o ser amado Falo sempre isso Canal Enigma do Oriente Para você, meu amigo, meu amigo Que escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa perdeu o interesse em você Olha, essa pessoa se encontra no momento com uma energia De uma tristeza Está se sentindo sozinha ou sozinho Está com sentimento de abandono Sem você, essa pessoa fica perdida Ou seja, essa pessoa não perdeu, tá? Não perdeu o interesse em você Ela está naquele momento Que ela está sentindo carência Com esse afastamento aí E está se sentindo isolada, tá? Essa pessoa não está bem Eu vejo que futuramente Ela pretende te procurar Ela já te vigia A energia é essa que está falando aqui Por algum momento Por alguma briga que vocês tiveram Essa pessoa está sofrendo muito E está dando um tempo para ela mesma Para ela poder escolher Tomar uma decisão Escolher o caminho que ela vai seguir Eu vejo que essa pessoa também Hoje, hoje, a energia que ela está mandando Ela está emanando para o universo É uma energia de De ficar bem com ela mesma Ela não pode se aproximar de você Se ela continuar mal com ela Que ela está sofrendo Ela está buscando um equilíbrio Para ela poder ficar de bem com ela Depois que ela estiver de bem com ela Aonde ela vai tomar as decisões, tá? Ela tem desejo, tem vontade Tem química sexual com você Então, ela não esqueceu de você Tá? Essa pessoa, ela tem sentimentos por você Pode acreditar nisso, tá? E ela não perdeu a atração por você Ela não quer tirar você da vida dela Aqui, a energia é muito forte aqui Dessa pessoa querer voltar para você Mas ela necessita realmente desse tempo Esse tempo é necessário Para que ela possa realmente Saber o que vai fazer, entendeu? Então, você que estava pensando besteira Se essa pessoa perdeu a atração Se ela perdeu a vontade de estar com você Não, de maneira nenhuma Se a pessoa tem sentimento por você E essa pessoa gosta de você Tá bom? Pode acreditar nisso E vamos dar continuidade Para quem escolheu a opção número 2 Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma tiragem particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, gente Qualquer magia Especialidade, amarração amorosa, tá bom? Vamos lá? Para quem escolheu a opção 2, a pedrinha marrom O nosso tema é Essa pessoa perdeu a vontade de estar com você Quer estar com você Vamos ver, gente Se essa pessoa perdeu o interesse em você Não perdeu Mas vamos ver aqui Para quem escolheu a opção número 2 Se essa pessoa perdeu o interesse por você Pessoal, essa pessoa não perdeu o interesse Essa pessoa só está mais racional, tá? Essa pessoa, ela está em conflito com ela mesma E está dando tempo para ela acertar as coisas também Muito parecido com o número 2, tá? Mas por algum motivo, ela está com ferida no coração Você deve saber Porque essa pessoa está com ferida no coração Está se sentindo triste Só que ela tem amor por você Tem amor É uma pessoa que na hora certa vai te mandar uma mensagem Vai querer um recomeço com você Mas no momento, ela está naquele momento Que ela precisa ficar sozinha também, tá? Essa pessoa te vigia também, tá bom? Isso aí pode ter certeza Essa pessoa te vigia Essa pessoa é um pouco orgulhosa, tá? Mas ela tem sentimento por você Pode acreditar no que eu estou te falando, tá? Eu vejo aqui também que essa pessoa tem muito desejo E ela vai querer renovar as coisas Provavelmente ela vai ter que fazer uma viagem Para poder vir até você, tá? Para ela poder acertar as coisas Aqui parece que foi algum término Que balançou vocês aí Onde essa pessoa está triste Está se lamentando Está se sentindo em total sofrimento Porém, existe amor, gente Só que o que acontece aqui? É outra pessoa que ela está dando tempo para ela mesmo Para ela poder achar o caminho correto Entendeu? Assim que ela achar esse caminho correto Eu vejo que ela volta para você Ela vai te mandar uma mensagem de longe, tá? E depois que ela te mandar essa mensagem Ela vai se movimentar Já com a certeza que tem sentimento por você Por quê? Porque eu vejo que a flecha do cupido Vai realmente acertar o coração dessa pessoa Esse distanciamento vai ser bom para vocês Onde essa pessoa vai realmente saber A sua importância Vai saber o que ela sente por você Aí quando ela já estiver sentindo isso Ela volta para o seu caminho Querendo iniciar um novo relacionamento Com mais clareza Com mais verdade Com mais objetividade, pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou com a sua realidade Faço uma consulta particular Como eu sempre falo O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Gente, especialidade Amarração amorosa Opção 3 A pedrinha preta Se essa pessoa perdeu o interesse em você Canal Enigma do Oriente A partir de segunda-feira que vem Próxima segunda-feira Live aqui no YouTube De segunda a sexta Às 18 horas Tá bom, gente? Lembrando a vocês Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos E faça parte do canal que mais cresce Igor Silva Essa pessoa perdeu Perdeu a vontade Que ele tinha em mim Perdeu o desejo Vamos ver se ele perdeu a vontade De estar com você Se ele não quer mais ficar contigo Vamos ver aqui, gente Se ele perdeu a vontade De você Bom, aqui eu falo pra você Que essa pessoa tem muitas opções, pessoal Pode ser casada Pode ser um triângulo amoroso Entendeu? Mas essa pessoa Ela quer ter um movimento emocional Com você ainda Ela não perdeu a vontade De estar com você, pessoal Se acalma Por que isso? Porque essa pessoa Ela tem sim Que tomar uma decisão Ela carrega um sentimento De culpa Porque ela sabe Que tá gostando mais de você Do que a pessoa que ela está Isso é pra quem é triângulo Pra quem não é triângulo Essa pessoa Tem muitos contatinhos Porém só pensa em você Só que no momento No momento Essa pessoa Está realmente Precisando Tá? Ficar isolada Porque ela tá com sentimento de culpa Por alguma situação Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que ela carrega Uma forte atração por você Tem muito desejo Entendeu? Essa pessoa Eu vejo que ela vai se comunicar Com você Essa pessoa Ela tem apego a você Já Não consegue tirar você Da vida dela Essa pessoa Aqui Ela estuda Possibilidade futura De ter um relacionamento Com você Ela é uma pessoa Que acredita Nos seus sentimentos E sabe que você Pode dar valor a ela Só depende dela E essa pessoa O que que acontece? O coração e a mente Não estão de acordo Ou seja Essa pessoa O coração Que é uma coisa E a mente Que é outra Entendeu? Provavelmente Pra muitos Aqui Se trata sim De um triângulo amoroso Tá? Parece que o coração Dessa pessoa Está com você Mas a mente dela Está com a outra pessoa Ou vice-versa Gente Tá? Pra muitos Aqui é um triângulo amoroso Mas para quem Não é triângulo amoroso Essa pessoa Está com dúvida Em alguma situação Relacionada a você Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Por vocês fazerem Do nosso canal Um sucesso Assim